Vão dar uns dois curtir, vai putar a bosta Dá uns dois curtir, vai putar a bosta Então encosta, seleta e rosa Então encosta, seleta e rosa Faz isso, é o Diddy Pilquio, caralho só lança braba Caralho só lança brabo Vão dar uns dois curtir, vai putar a bosta Então encosta, seleta e rosa Então encosta, seleta e rosa Vai dizer o Didi Pilquio, caralho só lança as brabas E o Didi Pilquio, caralho só lança as brabas